O que nós vemos é algumas empresas portuguesas e já uma grande parte das empresas com uma preocupação sobre introduzir inovação no seu negócio, relacionar-se com os seus clientes de maneira diferente, conhecê-los melhor, recolher mais informações nos seus processos, reverem os seus processos de negócio, acompanhar os seus próprios processos de internacionalização quando há os carros e adotar soluções de inovação para se poderem diferenciar no mercado. E nós temos visto este caminho ser percorrido por muitas das empresas portuguesas, nomeadamente aquelas que hoje estão mais viradas para a exportação, para a expansão fora, porque muitas elas expandem-se para mercados muito mais competitivos e esta necessidade é uma necessidade fundamental para poderem ser mais competitivas também, mais produtivas internamente e entre os seus colaboradores mais produtivos necessariamente e eu vejo com os meus olhos e com muito otimismo há que este processo de revolução que tem estado a acontecer em muitos dos nossos clientes e alguns dos exemplos nós vamos premiá-los aqui, fazem parte do nosso próprio painel de prémios de inovação, empresas que acrescentaram inovação aos seus processos, quer para interno, quer externo, para a exportação, portanto eu vejo, comparando com outras companhias, não vejo uma grande diferença, vejo uma evolução muito positiva. As empresas têm necessariamente algumas preocupações, elas foram abordadas aqui hoje de manhã, problemas, preocupações na área da segurança, do tratamento de dados e é importante pegar neste ecossistema de necessidades e encontrar parceiros certos que os ajudem a perceber os seus próprios processos de negócio, transformá-los, adotar, encontrar quem os ajude a trazer alguma inovação nesses mesmos processos. É fundamental que elas encontrem os parceiros que os ajudem e a fugir-se para isso, neste caso é um parceiro com dados firmados no mercado, com uma presença longa no mercado e que tem enraizado no seu próprio ADN esta ideia de co-creation, criação conjunta e estas empresas, eu penso que a solução para elas é encontrarem parceiros que os ajudem de facto a reavaliar os negócios, introduzir inovação dentro do seu negócio, conhecer melhor os seus clientes. É a solução. Nós vamos, no nosso caso, nós vamos permear algumas empresas com prémio de inovação, eu referi há pouco na minha introdução alguns exemplos, a nós, uma empresa que tem feito um esforço tremendo para se afirmar no mercado e tal como a refugida não trabalha sozinha, trabalha em parceria, procura o parceiro, os parceiros para, procura parceiros para se ajudar nesse, nesse caminho. A CP, a EDP, são entidades que, e mesmo na administração pública, alguns ministérios que hoje entenderam que o processo de afirmação passa por não ter tudo o normal dentro de casa, não ter investimento, não ter investimentos em tecnologia, mas sim procurarem parceiros que possam ajudá-los. Tragam inteligência e inteligência através da inteligência artificial, inteligência através da análise de dados, a parte operacional para ajudar a conhecer melhor os seus clientes. Todas estas entidades, que são exemplos que nós vamos permear aqui hoje, fizeram-no de uma forma conjunta e nomeadamente com o Fujitsu para poderem dar o passo, continuar a dar passos em frente naquilo que são as suas ambições e também enfrentar os problemas e estas dificuldades e os desafios, enfrentá-los, mas não sozinhos, enfrentá-los com alguém que também tem experiência noutros desafios, em várias indústrias e que pode trazer a aportar algum valor a acrescentar. A cocriação já existe até no passado, não lhe chamávamos, era cocriação. Ela é o presente, sem dúvida nenhuma, e os exemplos que vamos permear aqui hoje são exemplos de cocriação no presente e o que estamos a trabalhar já para o futuro, a data de hoje é presente. Nós estamos a desenvolver projetos na área do IoT, da inteligência IoT, portanto, Internet of Things, na área da inteligência artificial, estamos a fazê-los já hoje, com empresas portuguesas, com empresas internacionais, com o no-all português, com o no-all global, mas já estamos a fazer. E, tal como foi dito agora mesmo pelo Dr. Josef Riga, também a Fujitsu tem um processo de cocriação interna. Não temos a ambição de conhecer tudo e de saber tudo. Também temos um ecossistema de parceiros, quer à Jusante, quer à Montan, que nos permite agregar tecnologias e know-how e à Jusante também quem nos ajuda a falar com os clientes e a perceber melhor o mercado. Incorporamos tudo isto em tecnologia e plataformas que nós temos. O outsourcing é algo muito amplo, é uma palavra para já que é muito abrangente. e quando nós, aqui eu diria que não é bem outsourcing, é chamar alguém, chamar alguém com alguma experiência e know-how em algumas áreas para nos ajudar a criar, a criar para termos mais valor, mais valor para os nossos clientes. E aqui falo não só na perspectiva de uma Fujitsu, como na perspectiva dos nossos clientes que têm os seus próprios clientes. E, portanto, é sempre positivo chamar, fizemos todos, a próxima apresentação vai falar sobre isso. Nós portugueses, em 1500, portanto, em 1500, quando chegámos ao Japão, levámos tecnologia, que surpreendemos. Depois, os japoneses se pegaram nessa tecnologia e transformaram-na, levaram-na em frente. Isto é um processo de cocriação. Conosco, eles aprenderam connosco naquela altura como navegar, como táticas de guerra, de guerrilha, como outras tecnologias e aprenderam-nos connosco, ao nosso lado. E isso já era um processo de cocriação. Nós hoje chamamos cocriação aqui, mas cocriação nós, portugueses, já participámos em processo de cocriação desde de 25 anos, pelo mundo fora. Não é uma coisa... Podemos ir ao passado, mas é uma realidade hoje, mas podemos nos inspirar também no passado e nós, portugueses, podemos, orgulhosamente, inspirar-nos no passado.